É isso, meus amigos! Acabou de sair aqui no canal oficial do Mortal Kombat o trailer de gameplay mais história da Sector, então nós faremos como de praxe, né? A gente vai conferir no canal oficial primeiro, já deu uma olhadinha aqui no canal do Warner Play, poder ver se saiu dublado e ainda não está disponível, então bora lá conferir esse negócio aqui juntos. Saudações deles, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o maillow.net e confiram os vídeos que publicamos ontem aqui sobre Mortal Kombat 1 e também sobre a queda do Concorde. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos! Deixa eu ativar essa legenda aqui pra gente poder ir conferindo e tal. E, obviamente, a gente deve assistir mais de uma vez esse trailer aqui pra poder pegar algumas coisas legais. Vamos lá! Me? Você não será confiado pelos limites do Liu Kang. Essa é a luta sobre a terra. As recursos. Eu e outros procuram um futuro poderoso. Eles e suas ilhas se juntam ao inimigo. Você e a Sub-Zero não conseguirem a glória da Empress. Essa é a glória. Uma vez disse que sua mente não muda. Não estamos lutando pela glória da sua glória. Estamos lutando pelas nossas vidas. Quando eu voltar, haverá anárquia. Eeeeee... Eeeeee... Do not doubt Sektor's longing for Sub-Zero's safe return. Nós procuramos o caos. Você defende o ordem. Que só você tem uma vez. No preço. Mal. O que será que você quer? Está perdido? Onde está tudo? Empredido. Você está perdida. No uso. Você tá doido, velho. Poxa. Saiu do planeta com o maluco? Iron Man. Caramba, que doideira. Olha o animality dela, rapaz, no rinoceronte. Rapaz. Muita coisa rolando nesse trailer aqui, hein? Você tá doido, mano. Cara, não adianta. Em termos de design de gameplay, a Netherrealm manda muito bem, cara. O gameplay da Sektor, assim como o da Cyrex, né? No vídeo que eu comentei aqui, que eu fiz pra vocês. Tá muito, muito da hora. E teve muita coisa rolando nesse trailer de história aqui, viu? Parece que nós vimos até mesmo o golpe novo do Jax ali aparecendo, cara. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Se já saiu no canal do Warner Play dublado? Pra gente poder conferir esse negócio, ó. Ah, ainda não saiu. Então, vamos conferir aqui devagarinho esse trailer. Porque realmente aconteceu muita coisa aqui, velho. Vamos deixar passar aqui, ó. A gente vai pausando em alguns momentos pra gente poder prestar atenção nas coisas. Ó, reparem que aqui o Scorpion chega e olha só onde a Cyrex tá, cara. Será que aqui nesse ponto ela já trocou de lado, né? Ela tá do lado do Scorpion aqui junto com o Shirai Ryu e tudo. Ou será que ela foi uma espécie de emissária, entendeu? Ela foi lá pra poder convocar o Scorpion, pra poder ter essa reunião com a Sector de alguma maneira, entendeu? Reparem que aqui já não tem o Bihan mais. Será que isso aqui já é depois do Bihan ser capturado com o Havik, entende? É bem possível, porque senão eu acho que o Bihan estaria aqui, né? Já deve ter acontecido muita coisa nesse ponto da história. Aí vamos seguindo aqui. Bem-vindo à Festa Boneca, qual o seu nome? Reparem que aqui é o Johnny Cage com o traje do exército dele que a gente tinha visto. E o Scorpion tá aqui brigando no fundo, ó, com alguém, ó. Eu não sei se... Deixa eu botar um pouquinho aqui pra ver se nós conseguimos ver quem é. Ah, é com o Reptile. Ó, é com o Reptile do Havik, parece. Do reino do Havik. Aí passa um tiquinho pra frente, me chama o Sector. Aqui tem o Baraka também do reino do Havik, como a gente pode ver, ó. Aí a Sector ali acaba indo pra cima do maluco, deve bater nele pra caralho. Compartilha sua visão para os Lin Kuei. Olha esse frame aqui, que da hora, cara. Esse frame aqui ficou massa, hein? Inclusive, eu acho que eu vou usar ele na Thumb. Ah, não seremos limitados pelos limites de Liu Kang. Isso aqui, beleza. É a mesma coisa que o Sub-Zero fala. Aqui, cara, ó, nós temos Scorpion, Raiden, Kitana. E olha só a Milena com o traje de Imperatriz dela. Que da hora. Esse trajezinho dela aqui, ó. Cabelão todo pra trás, preso e tudo. Alguns pontos aqui em cima da mesa. Nada demais. Não que eu tenha reparado, pelo menos, né? Se vocês tiverem reparado algumas coisas também. Pessoal, fiquem à vontade pra poder colocar aí nos comentários, tá? Aqui nós temos um embate que parece que tá rolando, ó. Aqui, ó. Sector com o Sub-Zero aqui. A Cyrax tá aqui também. A Camelion. Pô, a Milena tá aqui também, parece sentada no trono. Aparentemente, eles estão numa audiência com ela. É o que eu tô entendendo? Eles não parecem estar brigando ali. Eles começam a brigar depois, ó. Quando o Havik chega, ó. A Sector tá ali, junto com a Camelion. Cara, a rasteirinha da característica do personagem Sector aqui, velho, que eles colocaram. Eles pegaram muita coisa, né? Do Sector e Cyrax que nós conhecemos e colocaram nas personagens, embora tenha tido, né? Essa mudança de gênero aí e tudo. Beleza. Gorão ali na massa, chamou. Eu quero ver a parte do Jax, cara. Porque parece que o Jax tem, sim, golpes novos ali no seu arsenal, entendeu? Ó, a Camelion. Deixa eu ver aqui. Volta. Só um minutinho. Aí, ó. A Tanya enfrentando o Geras do Caos, do universo lá do Havik e tudo, ó. E ajudando ela, ó. Eles se uniram aqui nesse momento porque eles têm agora um inimigo em comum, né? Que tá invadindo a linha do tempo deles. E a gente pode ver todo mundo brigando aqui, ó. Raiden, inclusive, nesse canto de cá. Tá brigando também. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui nesse frame específico. Aqui parece... Eu não tô conseguindo identificar quem que era ali. Se era Kitana, quem que era. Nós estamos lutando por sua misericórdia. Ok. Estamos lutando por nossas vidas. Ó, mais golpes aí da Sector. Ó, o Jax, ó. Não, beleza. O agarrão. Ah, então não era golpe novo nem nada, não. Era só o agarrão do Jax mesmo. Mas teve um... Aqui, ó. Esse momento, galera, ó. Golpe novo do Jax. O Darius entrou. E quando ele foi efetuar um golpe, o Jax entrou ali, interrompendo ele. Ó, pegou o Camel, ó. Aí ele vai bater no Camel e provavelmente vai deixar esse assistente inutilizado por um tempo, né? É bem provável que essa habilidade nova do Jax funcione assim. O cara vai usar o Camel, ele chama o Jax no momento certo, ele interrompe o Camel do inimigo e deixa ele inutilizado por um tempo. E aqui nós temos mais combos da Sector aí acontecendo. Bem da hora. Gameplay dela tá muito legal. Ó, o Havik dando um pau no Liu Kang, como já era de se esperar. Vamos ver aqui mais pra frente. Ele entrou lá no portal. Hora que a Sector foi atacar, o Bihan foi pra cima e entrou no portal também. Deve ser exatamente nesse momento aqui que ele vai ser capturado pelo Havik pra ser transformado no Noob, né? Aí seguindo aqui pra frente, ó. Agora ele já deve entrar no Reino do Caos. Não duvide do desejo de Sector pelo retorno seguro de Sub-Zero. Com certeza, né? Eles compartilham da mesma visão. Aí o Ermac tá ali no meio e parece que é o Ermac do Caos também. O Ermac do Havik, né? Por conta da cor dos trajes que ele tá utilizando. Soninha ali também entrando agora no gameplay da Sector. Nice. Cara, o gameplay dela tá muito insano, velho. Pô, eu quero muito ver o gameplay do Noob. Na moral, deve vir na semana que vem, eu acredito. Ó, o Feral Blow, ele começou bem com ela mandando essa caralhada de soco assim no cara e tudo. Mas depois quando ela parou ali e só empurrou o cara no chão, eu falei, poxa, podia ter tido alguma coisa a mais. Eu tive essa sensação, entendeu? Aqui a gente tem ela lutando com mais alguns personagens. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, pessoal, só pra gente poder dar uma conferida melhor. Se tem algo a mais aqui nesse ponto que ela tá lutando, ó. Mais personagens do Caos aqui. Parece ser o Ermac ali? Ou é um outro boneco? Nossa, o traje tá bem diferente. Tá tudo arregaçado a pele do boneco ali, ó. Ó, a mesma coisa aqui. Só lutando contra... Olha aqui, cara. Que treco doido, meio nojento até. Olha aqui. O cara com os braços normais, a pele toda arregaçada e uns pequenos braços aqui no peito. Olha. Treco doido. Nossa Senhora, Jesus. Ravik é... O cara é esquisito. O cara é estranho. Tem uma mulher que apareceu aqui no fundo, nesse frame aqui, ó. Ela parece que tem uns chifrinhos na cabeça. Ó, tá meio borrada aqui, ó. Mas dá pra poder ver uma mulher aqui de fundo com uns chifrinhos aqui na cabeça. Eu imaginei que poderia ser alguma chocã e tudo, mas não é não. Não tô vendo outros braços aqui. Beleza. Subiu aqui no gameplay. Os combos aéreos da Sector parecem que vão ser bem legais, hein? Ó, beleza. Aqui ela utiliza o Fatality dela. Que eu achei massa até, inclusive. Nada assim... Incredible, né? Mas eu achei bem legal, pô. Ela saindo do planeta. A gente tem esse visorzinho aqui, muito homem de ferro. Esse visor dela. E aqui no final, o Animality, né? Ela virando bichão aqui. Muito da hora. É isso, cara. Trailer bem legal. Curti. Esse gameplay da Sector aqui que eles mostraram pra gente. Tem alguns pontos de história aqui que são interessantes. Agora vamos ver aqui mais uma vez se eles já disponibilizaram no canal do Warner Play pra gente poder conferir dublado. É, cara. Não disponibilizaram aqui ainda, pessoal. Então, vamos aguardar aí. Deixa eu só... Vamos só conferir mais uma vez aqui. Com som e tudo bonitinho, deixando rolar. Porque aqui agora a gente já viu todos os detalhes que a gente precisava ver do trailer, né? Então, vamos conferir agora. Novamente. Vamos lá. Bem-vindo para a partida, babydoll. O que é o seu nome? Fala-me Sector. Eu vou te chamar de qualquer momento que você quiser. Ah, Johnny. Eu vou compartilhar a sua visão para o Lin Kuei. Nós não vamos ter limites dos limites do Liu Kang. Tem uns frames muito loucos nesse trailer, tá? Espera, eu clique. Ah, tá. Eu e os outros procuram um futuro poderoso. Eles e o seu Ilk acreditam a um passado anímico. Você e o Sub-Zero não vão ganhar a misericórdia da Empress. Uma vez que ela disse, a sua mente não muda. Nós não estamos lutando pela sua misericórdia. Nós estamos lutando pela nossa vida. Quando eu returno, E aí, Sub-Zero. Fihon, não! Cara, a sensação que está me passando é que eles venceram os Lin Kueis na invasão ali do Shirai Ryu e tudo, o casamento do Scorpion. E aí, eles estão em uma audiência com a Imperatriz. Porque a Camelion fala sobre misericórdia e tudo mais ali, né? Pelo menos foi a sensação que me passou. Depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam disso também. Nossa, olha esse voo de um de um lado para o outro. Nossa, ficou doida essa caralhada de soco, viu? Nosso objetivo permanece inalterado. É isso, meus amigos. Eu não vou deixar o Fatality rolar aqui mais uma vez, porque vocês estão ligados como é que o YouTube é, né? Só para poder fechar, vamos ver se eles soltaram aqui. Não, realmente não soltaram. E é isso, meus amigos. Se soltar o trailer de gameplay aqui da Secto, né? Com a história e tudo dublado, depois eu comento aqui com vocês, de repente, uma live ou em um outro vídeo, alguma coisa nesse sentido, tá? Agora, obviamente, eu quero muito saber o que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui desse trailer de gameplay da história. esses pontos que comentamos aqui, a questão da misericórdia, se eles foram realmente capturados ali, se eles estão numa audiência com a Milena, poder decidir o futuro deles. Aí o Rav que vai atacar, que eles acabam se juntando e tudo. Eu vou outra vez os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do like, se não se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais... Fomos, meus amigos!